O Câmara Entrevista dá sequência a essa conversa inicial com os 21 vereadores eleitos no último pleito de 6 de outubro e que tomarão posse a partir de 1º de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2028. E aqui conosco está o vereador Valdir Oliveira do Partido dos Trabalhadores, vereador Valdir Oliveira que foi o mais votado da bancada do PT com 4.036 votos além de ser o mais votado da bancada do Partido dos Trabalhadores, foi o mais votado entre os 21 que estão hoje aqui na casa e que concorreram a mais um mandato. Certamente que além de ser uma votação expressiva consolida um trabalho já de longa data, o senhor que está na terceira legislatura agora. Então, mais uma vez, bem-vindo e obrigado. Marcelo, eu que agradeço e saúdo a todos os nossos telespectadores da nossa TV Câmara. Realmente é um motivo de muita satisfação poder conquistar a reeleição pela terceira vez. Nós que nos elegemos em 2016, com 2.564 votos. 2020, na pandemia, que foi uma campanha muito difícil, todos nós baixamos a nossa votação. Me elegi, mas mesmo assim sendo o mais votado da bancada do PT com 1.814 votos e nesta eleição aumentei 2.222 votos, conquistando 4.036 eleitores que entenderam que nós poderíamos representá-los. É uma honra muito grande, aumenta a responsabilidade, mas eu acredito muito no resultado do nosso trabalho. Eu sempre falava, inclusive, na véspera da eleição, a minha esposa Fabiana estava preocupada, será que daria certo, será que a campanha estava alcançando os objetivos. E eu falei para ela, olha, eu acredito muito naquilo que você semeia. Eu digo, ninguém semeia feijão e colhe milho. Então, veio a colheta daquilo que nós semeamos ao longo dos nossos quatro anos de mandato. E, vereador, certamente com a expressiva votação, o mais votado da bancada do PT, o mais votado entre os 21 que concorreram neste pleito de 2024. Além disso tudo, obviamente que o nome, Oliveira, o seu irmão, que concorreu à Prefeitura de Santa Maria neste ano, já foi prefeito por dois mandatos, primeiro prefeito reeleito, quinto mandato de deputado estadual, duas vezes deputado federal. Certamente que tudo isso consolida o nome dos Oliveiras na política santamariense e, claro, também dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma família onde o Valdeci se destacou desde 88, começando quando ninguém acreditava que ele pudesse ter êxito na política, era uma pessoa muito simples, com muitas dificuldades de recurso, inclusive para fazer uma campanha, se elegeu vereador em 88 e depois não parou mais. Eu sempre estive muito nos bastidores, acompanhando, estive nas coordenações de campanha 2000, campanha vitoriosa para o prefeito, estava na coordenação em 2004, e acabei, inclusive, lá em 96, concorrer a prefeito Edirio Armando, a primeira vez, a primeira eleição para prefeito, nós fizemos lá um bom trabalho. E depois, em 2012, acabei sendo candidato a vice-prefeito aqui em Santa Maria. E, para vereador, então, a gente obteve êxito a partir de 2016. Eu acredito muito que, eu sempre digo, a gente aprendeu muito com o pai, com a mãe, com os meus avós, a fazer as coisas de forma correta. A gente, o meu bisavô já dizia, procura sempre deixar um rastro bonito por onde tu passares, porque tu poderá ter que voltar por aquele mesmo caminho e tu vai ser tratado conforme aquilo que tu deixou para trás. Então, a gente procura fazer as coisas corretas. Eu aprendi muito com o Valdeci, acho, eu tenho muito orgulho da trajetória do Valdeci, eu tenho ele como uma referência na política e nós, a vida inteira, sempre estivemos juntos, desde a infância, seja no trabalho braçal lá da lavoura, na enxada, no arado, depois fomos metalúrgicos juntos lá em Gravataí, morando junto em Porto Alegre, depois fomos comerciários juntos aqui em Santa Maria e eu acompanho também na política. Então, é uma relação que vai além do irmão, além da política, é uma relação que a gente constrói junto, um ao lado do outro, e eu tenho certeza que o fato, não que eu tenha estado à sombra do Valdeci na política, sempre o Valdeci sempre foi muito, a gente sempre separou muito isso, porque a nossa caminhada não está atrelada ao Valdeci, colocou embaixo do braço e tu vai. Então, a gente procurou caminhar de forma independente, até porque o Valdeci, como candidato a prefeito, ele tinha que tratar com igualdade todos os demais candidatos. Então, a gente construiu uma caminhada que muito nos orgulha, eu tenho certeza que toda a família Oliveira, nossos familiares, sempre tem orgulho daquilo que nós estamos fazendo na política de Santa Maria. O senhor falou terceiro mandato agora, terceira legislatura que se encaminha. 2012, o senhor foi candidato a vice-prefeito, depois 2016, 20 e 24 agora então, aqui na Casa Legislativa. 2020 teve um episódio bastante conturbado que o senhor viveu naquele contexto pandêmico. O senhor ficou mais de 100 dias praticamente entre a vida e a morte. Exatamente, o meu, esse mandato que eu estou, que ainda está em andamento, ele não terá quatro anos para mim, porque na verdade eu, mais de cinco meses, eu fiquei fora do mandato, fiquei quatro meses dentro do hospital, mas consegui recuperar, eu me recuperar fisicamente, mentalmente, e consegui também recuperar o meu trabalho, tudo aquilo que eu vinha fazendo, e consegui chegar à reeleição após toda essa questão traumática. Foi algo muito, muito dolorido para toda a nossa família, mas que a gente superou e estamos aí sem sequelas, trabalhando muito e preparado para fazer um mandato bastante exitoso a partir de janeiro. Sobre isso, vereadores, era outra questão que ia comentar agora aqui com o senhor. A partir de 2025, qual é a pauta, ou quais são as pautas principais, o que se pode esperar do vereador Valdir Oliveira aqui na Casa Legislativa, própria relação com o Executivo, uma bancada fortalecida com os vereadores reeleitos, tem a estreia do vereador Cid, mas o que se pode esperar do senhor aqui na Casa Legislativa? Essa Casa e o povo de Santa Maria podem esperar de mim um trabalho muito ético, um trabalho muito sério, cumprindo rigorosamente, de fato, o que é a atribuição de um vereador. Nós vamos estar fiscalizando rigorosamente, como sempre fizemos, a utilização dos recursos públicos, até quando passamos pela presidência da Casa aqui em 2022, fomos muito rigorosos com a coisa pública, e nós iremos cobrar, e eu serei oposição, o projeto que nós tínhamos para Santa Maria não foi eleito, nós tínhamos grandes projetos para Santa Maria, com o Valdecir e prefeito, mas ele não foi eleito, então elegeu-se um outro projeto. Nós seremos oposição, vamos ser oposição, mas nós, eu até falei na tribuna, na minha primeira intervenção, na sessão após a eleição, que nós não somos contra ninguém, eu não serei contra ninguém, não serei contra isto ou contra aquilo, contra esse partido, contra esta ideologia, porque nós queremos combater, não queremos combater partidos, não queremos combater pessoas, nós queremos combater os problemas da cidade. Então, estaremos sempre, e cobrando muito, porque em uma campanha eleitoral, existem muitas, muitas promessas. Promessas que a gente assistindo, tem dúvida se de fato elas poderão se concretizar, mas a gente vai cobrar, eu estarei cobrando, porque quando tu faz determinadas promessas para ganhar o eleitor, isto tu não cumpri-las, isso é um estereonato eleitoral. Então, eu estarei cobrando, a minha postura será sempre muito ética, mas sendo dura nos momentos que for necessário, para que a população enxergue em nós um representante que realmente está cobrando aquilo que ele precisa. E as pautas que nós temos, vamos continuar lutando muito pelas pessoas, principalmente as crianças com diabetes tipo 1, a rede de proteção à criança ou adolescente, nós lutamos muito também por um atendimento melhor da saúde em Santa Maria. Eu acho que a Santa Maria, a gestão, a forma com que hoje está estabelecida a gestão da saúde tem que mudar, não é possível que as pessoas continuem tendo uma saúde da forma com que estão tendo, nós precisamos melhorar. A infraestrutura da cidade, eu acho que nós precisamos ter um trabalho muito constante nesse sentido, e vamos cobrar isso. Os distritos de Santa Maria, eu sou oriundo do interior, e o povo do interior, ele sente muita ausência do poder público. Nós não podemos admitir, imaginar, lá nos distritos, são apenas 7 mil eleitores, e nós não podemos medir a necessidade de quem mora lá no interior pela quantidade de votos. Essas pessoas produzem, essas pessoas precisam se locomover. Se nós queremos fixar o jovem lá, nós temos que dar condições. Ali, você vai à boca do monte, aqui pertinho da cidade, em vários lugares não tem sinal de internet, você não consegue uma ligação. Como é que você vai querer que um jovem possa... Tem jovens que não estão nem querendo visitar o vô e a avó porque ele vai lá e não tem sinal de internet. Hoje em dia, todo mundo tem que estar conectado. Então, isso é uma série de coisas. O grupo de apoio, o GAIA, que é um grupo de apoio à adoção também, que eu abracei essa causa, a questão da violência obstétrica, eu acho que nós precisamos ter um trabalho mais efetivo, verdadeiro, na questão do cuidado dos animais, da proteção aos animais. Eu acho que nós temos que ter políticas muito mais consistentes nessa área e com esses problemas climáticos que ocorreram, eu acho que nós não podemos estar desconectados da importância da questão do nosso meio ambiente. Eu acredito que nós precisamos estar mais atentos, com mais programas, com mais projetos, com mais prevenção, com relação ao cuidado com o nosso meio ambiente. Eu tenho o meu filho mais novo, que tem 18 anos, e ele constantemente tem falado como será o nosso meio ambiente quando eu tiver a sua idade, pai? Então, nós temos que nos preocupar não só com o momento atual, mas o que nós vamos deixar aí, que tipo de planeta nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Essa também é uma preocupação que nós teremos nesse próximo mandato. Vereador, além da questão político-partidária, o senhor, terceiro mandato, o Valdir Oliveira, ele também, muito antes, acredito, da questão do ingresso na vereança, na política, ele é conhecido nas rádios. Por ser um radialista, tem o programa famoso Rancho do Tio Pipico, então, fala um pouco também para quem está nos assistindo sobre o Valdir radialista. Pois é, eu digo assim, a política, eu tenho a política como uma missão. A minha profissão, a minha paixão profissional é o rádio. É um sonho de criança, quando eu tinha seis anos de idade, sonhei que um dia poderia estar no rádio. Fiz a minha rádio de brinquedo lá em São José da Porteirinha, que era a Rádio Princesa de São José da Porteirinha. Era, no meu imaginário, o que eu achava de uma rádio. E escutava muito rádio, escutava todas as rádios, tanto daqui de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, do São Paulo, do Rio de Janeiro. E com 22 para 23 anos, eu ingressei no rádio e não parei mais. Em 2025, eu estarei completando 40 anos de rádio. Mas uma coisa que eu sempre, eu fui muito rigoroso, nunca misturei o meu trabalho profissional do rádio com a política. No rádio, as pessoas não sabem, eu nunca falei sobre partido, nunca falei, nunca elogiei, nunca critiquei, nem o atitude política, porque ali eu entendo que os ouvintes, todos eles, têm de todas as ideologias, de todos os pensamentos políticos. E eu, como um apresentador, um animador, eu não posso me utilizar desse instrumento para tentar me promover politicamente. Porque eu acho, inclusive, que eu acredito muito na paridade de armas. Porque se eu tenho um colega vereador aqui na Câmara, que ele só tem a tribuna da Câmara, e só tem o microfone da Câmara para ele defender as suas ideias, para ele propagar aquilo que ele faz, eu não posso ter um outro instrumento, ter esse privilégio de estar lá no rádio, usando o microfone do rádio, para contestar qualquer questão da política, para me promover politicamente, eu tenho que estar em igualdade com os meus colegas vereadores. Então, eu cumpro isso rigorosamente. Inclusive, diretor da rádio que eu trabalho, quando eu ingressei na política, Cláudio Zap, eu disse para ele que eu não misturaria em momento algum a questão da política com o rádio. E ele disse, olha, é um desafio muito grande, poucos conseguem, não sei se alguém já conseguiu. E durante o processo, ele seguidamente tem me elogiado. Olha, Valdir, tu é um exemplo, nunca misturaste o teu trabalho do rádio com a política. Vereador, a gente está chegando ao fim da nossa conversa aqui no Câmara Entrevista Especial, Mas antes, peço que o senhor deixe também um recado para os seus 4.036 eleitores, mas também a sociedade de Santa Marinha e o que ela pode esperar, o que se pode aguardar do vereador Valdir Oliveira nessa terceira legislatura a partir de 2025. Marcelo, quero agradecer e quero me dirigir a vocês aí que estão assistindo. Podem confiar num vereador que faz um esforço enorme, que não tem hora, não tem dia para estar à disposição de todos vocês, fiscalizando, cobrando, apresentando ideias, trazendo sugestões, inclusive buscando recursos para resolver os problemas da nossa cidade. E agradeço imensamente os 4.036 votos e um coletivo de pessoas, porque o nosso trabalho não anda sozinho, tem muita, minha assessoria, um conselho político, que eu quero dizer que este conselho político que a gente formou, que nos acompanha há bastante tempo, é formado por muitas pessoas e que nos dão a linha para o nosso trabalho. E o nosso futuro político, inclusive, vai ser definido não por mim, mas definido por todo esse conselho e por todo esse coletivo. Esse mandato não é meu, é de quem me ajudou a construir. Portanto, estarei sempre à disposição, mas podem esperar de mim. Muita ética, muito respeito e muito trabalho. Obrigado, Valdir. Vereador Valdir Oliveira, lembrando que a TV Câmara, nessa série especial no Câmara Entrevista, está concedendo este espaço aqui aos 21 vereadores eleitos no pleito de 6 de outubro e que tomaram posse em 1º de janeiro de 2025 e que estarão representando os santamarienses aqui na Casa Legislativa até 31 de dezembro de 2028. Vereador, muito obrigado, boa sorte, bom mandato ao senhor. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto